Para começar a comparação, o iPhone 7 Plus é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S7 Edge também é um aparelho 4G com entrada para somente um chip, mas com 15,1 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 7 Plus tem tela de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do S7 Edge, temos o display de 5,5 polegadas Quad HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 7 Plus, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S7 Edge traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 7 Plus foi lançado com o sistema iOS 10 e processador Quad-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o S7 Edge vem com Android 6.0 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 2.900, o iPhone 7 Plus tem armazenamento de 32 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S7 Edge conta com bateria 3.600 e com armazenamento de 32 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do iPhone 7 Plus são o desempenho rápido e eficiente, mesmo com especificações inferiores, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e o zoom óptico de duas vezes na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S7 Edge são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Pôs links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.